Fala galera, beleza? Estamos fazendo um mini mergulho aqui nessa cachoeira acompanhada do nosso amigo Salsani Vou passar a mão na tela rapidinho, só para limpar, e eu achei um sinal aqui, não dá para ouvir por causa da cachoeira, mas tem alguma coisa aqui Eu não estou conseguindo tirar, vou dar um corte, assim que eu tirar aqui eu mostro para vocês Tem algo aqui, não sei se dá para ouvir Aí galera, tirei ali, era só um pedacinho de arame, preciso passar a mão para limpar aqui, só um pedacinho de ferro Olha Essa é a rana galera Olha a rana galera, desculpa o barulho É, mas já estou sentindo o objeto aqui na minha mão, estou conseguindo tirar Vou conseguir Olha galera Olha galera Uma moeda aqui de 25 centavos 2010 Deixa eu pôr do lado aqui para não perder Uma outra moeda de 50 centavos em 2009 E tem mais Tem mais aqui Estou sentindo mais uma Mais uma Mais uma de 25 Um grampinho de cabelo Está tudo preso entre as fendas aqui galera E aí galera Terminei de tirar ali Um era esse ferro aqui Lixo E o outro era mais uma moeda de 25 centavos Então dali saiu Um real Um real Um real e 25 centavos Agora vamos para a água galera Um e a unlocked Ela E aí E aí É A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL